Amanhã, na Única Mulher, a história vai aquecer. Eu fui ao hospital e tentei falar com ela. Estás louco? Não volte mais aqui. Sou preciso. Eu conto tudo à polícia, ouviu bem? Então abra o jogo em caminhos assim. Como é que não pudeste fazer uma coisa destas? Tu achas que a tua mulher vai acreditar nas tuas dedas? Você não sabe, eu sou capaz de... Arsenio! Arsenio! A Única Mulher. Amanhã, na TVI.